Eu vou falar agora a respeito de caso de raiva registrada na cidade de Teresina, em Animal. Há 27 anos, Teresina não tinha casos de raiva animal. E eu vou conversar agora com o doutor Anísio Ferreira, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e vai conversar conosco a respeito desses casos e qual é a possibilidade de isso tornar-se grave. Doutor Anísio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo sempre. Bom, queria saber o senhor o seguinte, um caso de raiva detectado na cidade de Teresina. Medidas estão sendo tomadas pelo centro de zoonoses. Qual é a providência que o senhor considera mais urgente para evitar que a doença se espalhe? Olha, é um tema sensível, a raiva é a primeira doença identificada no mundo, há um controle por parte do Ministério da Saúde no mundo, uma doença infectocontagiosa. Então, é uma doença que deve ser controlada, ela é fundamental ao seu controle. Não se conseguiu erradicar a raiva ainda. Há 27 anos, a cidade de Teresina não tinha raiva canina. Precisamos alertar que há o ciclo silvestre da raiva, o ciclo urbano, e aí envolve os cães, e o ciclo dos herbívoros, que são os animais de produção, bovinos, caprinos, equinos. O agente, em cada ciclo... Tem raiva herbívoro. No ciclo herbívoro, que são os ruminantes, os equídeos, que o morcego é o grande, o maior transmissor. No caso do ciclo urbano, ele tem que ser monitorado pelos órgãos de saúde, porque envolve os cães e os gatos. É o mais perigoso? Não digo o mais perigoso, o que envolve o maior número de pessoas. Mas nós precisamos entender... É o mais comum, então. A raiva não é para ser comum, a raiva não é para existir. Certo. Nós temos que monitorar e que não ocorra manifestação em cães. Mas vamos ao cerne da questão. Nós precisamos ter um conceito de saúde única. Se o nosso meio ambiente está doente, a saúde animal e a saúde humana também estarão doentes. Se eu tenho degradação ambiental, eu tenho animais silvestres em contato com animais que têm um convívio com o ser humano. E aí põe em risco esses animais, pontualmente cães e gatos. Hoje, o cão e o gato, ele faz parte do lar das pessoas. E entra um outro componente nesse momento. O componente da sensibilidade das pessoas na proteção animal, que está muito aguçada nesse momento. Mas nós precisamos ter a consciência de que... Olha, você está falando de um ponto importante. Você está dizendo o seguinte, que essa relação homem-pets, ela precisa ser avaliada? Ela precisa ser analisada com maior sensibilidade. Aonde entra o direito do animal e aonde começa a preocupação com a saúde humana. Nós precisamos ter essa sensibilidade. É entender que pets representam risco? Não representam risco, mas eles precisam ter a sua sanidade monitorada. Por quê? Quando você estuda os animais, você tem as zoonoses. O que são as zoonoses? Doenças transmitidas de animais para homens. Quando nós vivemos hoje uma pandemia que mexeu com a economia mundial, envolveu toda a sociedade, nós... Essa pandemia veio de que origem? Animal. Por quê? As pessoas se alimentavam de um animal silvestre. Onde foi a origem da pandemia? No mercado de Wuhan, na China, onde há todo um conceito das pessoas alimentarem-se de animais silvestres. E quando hoje você tem o surgimento, o ressurgimento, no meio urbano de uma doença que foi identificada há séculos e é monitorada, isso nos preocupa. Por quê? Teresina, hoje, se você andar nos nossos logradouros públicos, há muitas pessoas que alimentam animais não domiciliados. Esses animais estão errados? Não, eles não têm um lar. Se você quer alimentar um animal, alimente-o dentro do seu lar. Dê uma condição para que ele tenha um lar. Por que esse animal não domiciliado, se ele está bem alimentado, se ele está bem nutrido, o que é que vai acontecer? A função secundária dele é se reproduzir. Se ele se reproduz, ele leva um risco a uma superpopulação felina ou canina. Então, o senhor não está desestimulando que as pessoas alimentem os animais. Quer que isso seja feito da forma correta, seria isso? Nós precisamos agir em equilíbrio. Se nós temos desequilíbrio, nós não temos uma sociedade sadia. E nós precisamos ter equilíbrio da saúde animal para que tenhamos saúde humana. E isso só vai ser possível se tivermos saúde ambiental. Nós precisamos, Joelson, viver em equilíbrio. E aí nós retornamos ao caso da raiva. Raiva aqui em Teresina. A raiva em Teresina, há 27 anos, não se tinha um caso de raiva. No bairro Aroeiras, segundo relatos, uma cidadã foi agredida por uma cadela não domiciliada. A prefeitura agiu, está agindo, o Centro de Controle de Zoonose, nas medidas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. Bloqueio do foco. A vacinação deve ser feita casa em casa, nos cães domiciliados. Isso está acontecendo. Está acontecendo. É o que nós estamos acompanhando. Mas precisamos ainda avançar. Primeiro, identificar a que grupo pertence a cepa que acometeu essa cadela. Tem cepa para... Existem. Ou seja, esse tipo de... Grupo 1, 2, 3, 4, que é uma cepa silvestre. Como aconteceu essa contaminação? Será que essa cadela adentrou a um ambiente silvestre? Foi mordida por uma raposa ou por um morcego? Isso quem vai dizer a investigação epidemiológica. A cepa é canina. E aí a coisa começa a preocupar. Por quê? Porque se é canina e é um cão errante, esse vírus está circulante. E aí os serviços de vigilância precisam agir e estão agindo. A doutora Marilis Borba tem acompanhado toda a dedicação dela como uma pessoa da medicina epidemiológica e que faz esse trabalho muito bem em toda a equipe da Fundação Municipal de Saúde. Mas nós precisamos alertar o seguinte. É necessário que tenha o cumprimento das campanhas vacinais. A campanha vacinal canina e felina é realizada anualmente. E se o Ministério manda a vacina, o imunizante, e não manda a seringa, é necessário que os órgãos públicos aportem recurso para isso. Porque se não tem seringa, e a campanha não é só a seringa. A campanha é a logística de vacinação, é o armazenamento do imunizante, é um conjunto. Não é pouco, por exemplo, você falou de cepas, morcego, hematófago, tem lá que atacam os ruminantes, a possibilidade de ser atacado por uma raposa, os cães e gatos errantes. Não é pouco campanha de vacinação só para animais que têm tutor? Não acaba ficando descoberto uma grande quantidade de animais? Então, é necessário que se faça esse censo, é necessário que se tenha uma campanha educativa para a sociedade, do risco que você põe a própria sociedade à exposição de cães errantes ou a uma superpopulação desses animais, é necessário que nós eduquemos a sociedade, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, até antes de começar a nossa entrevista, pessoas desinformadas colocando na rede social que raiva tem cura. Não tem cura, a raiva mata, a raiva não tem cura. No animal e no ser humano, a raiva não tem cura, ela mata, raiva mata, isso é fato. Então, por isso a nossa preocupação com... Não tem vacina para humanos? Tem vacina para humanos. Vacina é para prevenir, mas ela, uma vez acometida do vírus rábico, não há tratamento eficaz. Não há, isso é necessário. Nós não estamos aqui alarmando a sociedade, mas nós temos zoonoses como a brucelose, a tuberculose, que tem cura. A leishmaniose, que é muito comum na nossa cidade, que é o calazar, que tem cura. Mas raiva não tem. Mas raiva não tem cura. Agora, cuidar do animal, cuidar da saúde do animal, significa dizer também que está protegido o ser humano que ali convive com ele? Claro, se você tem um animal com a sua sanidade controlada, o ser humano está com a sua sanidade controlada. Imagine um ciclo bem rápido e simples. Nós temos uma região entre rios, a Teresina é uma cidade mesopotâmica. Há muita matéria orgânica, um ambiente favorável à proliferação do flebotomínio, que é o mosquito transmissor do calazar. Se eu tenho um desequilíbrio ambiental, eu vou ter uma superpopulação de mosquitos. Se eu tenho uma superpopulação de cães, eu vou ter uma manifestação maior. Consecutivamente, eu ponho em risco a sociedade. Então, a coisa é simples de se tratar. É preciso fazer o dever de casa preventivamente. Há 27 anos, esse fato vinha ocorrendo em Teresina. Resultado? E há dois anos atrás, nós levantávamos essa hipótese e o vírus estava circulando. Porque nós tivemos casos de raiva confirmados pelo Centro de Controle de Zoonose na cepa de animal silvestre, no caso, o sagui. Então, isso vinha sendo dito. Isso vinha sendo alertado. É como você diz, a natureza fala contigo. Você precisa ter sensibilidade para ouvir. Muito bem. Quero agradecer ao senhor, doutor Anísio, muito obrigado pela participação aqui, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nós queremos agradecer, Joel, se dizer que a nossa sociedade procure os médicos veterinários, imunizem seus cães e não acreditem em pessoas que não têm o conhecimento para emitir a opinião. Procure um médico ou um médico veterinário. E aí você está contribuindo para a saúde da nossa sociedade. Muito obrigado, doutor Anísio. Muito obrigado mesmo.